Você sabe, né? Eu tô fazendo o especial da Dama do Gesso, do Helena Responde. Lá nas mídias sociais. E o que eu acho máximo é ter uma galera de você botando um milhão de perguntas. E se você não sabe do que eu tô falando, é o seguinte. Dentro do Instagram, do Facebook, eu tô fazendo um trabalho em alguns posts específicos. Eu deixo um espaço pra você deixar a sua pergunta e que eu vou estar respondendo bonitinho. Lembrando, pra cada vídeo, uma pergunta diferente. A gente vai estar desenvolvendo esse trabalho juntos, tá certo? Então, Christian Veloso, os perfis têm validade? Excelente pergunta. Cara, muita galera tem esse receio. Perfil de aço, aço enferruja, aço corrói. Meu Deus do céu, o aço, qual é a validade do aço? Christian, vou te falar um negócio que eu conto e que eu adoro a Dê Paixão. O que que acontece? O nosso aço é um aço galvanizado. O que que quer dizer o aço galvanizado? Ele é revestido com zinco. O que que isso quer dizer? Mais uma vez, você deve estar se falando, caraca, mulher maluca. O que que acontece, Christian? O perfil que é revestido com zinco, ele é testado. A gente tem testes, tá? O ICZ, pra você ter noção, que é o Instituto Cobre do Zinco, é o Instituto Brasileiro. Ele tem testes, ele comprova e mostra. O nosso aço, ele garantiu, tá? Ele dá garantia. Que tem 125 anos de garantia. Só isso, 125 anos. Agora, eu te digo mais. Existe a Nexa, que é a antiga Votorantim Metais, tá? É a Votorantim Metais que faz todo... Ela cria o processo de galvanização, né? Aí ela se juntou com uma empresa peruana, se eu não me engano. Ela se juntou com alguma empresa e virou Nexa. E o que que acontece? A antiga Votorantim Metais, a Nexa, né? A atual Nexa. Eles fizeram um estudo e uma pesquisa. Eu assisti isso num congresso muito bacana, com uma menina explicando. Foi uma menina muito inteligente até, por sinal. Agora eu não lembro o nome dela. Mas é excepcional, mulher. Você não tem noção. Lá ela apresentou e mostrou uma pesquisa que Votorantim Metais fez. Que durou 15 anos. Foi uma pesquisa de 15 anos. Eles fizeram nos Estados Unidos, porque eles vêm de galvanização pro mundo todo. Não é só para o Brasil. E lá nos Estados Unidos, eles fizeram uma pesquisa que durou 15 anos, em que eles testaram o ácido galvanizado em mais de 300 tipos de situação diferente. Era um negócio muito louco. Muito louco. Eles testaram em tudo. Eles testaram no frio extremo da neve, com umidade. Eles testaram no frio extremo, sem umidade. Eles testaram no deserto, com variação térmica. Eles testaram em tudo quanto é lugar. E o pior lugar, né? É perto do ambiente marítimo. E eles testaram também. E eu lembro ela contando que eles testaram num lugar que era um deck, sabe esses decks assim, ó, que tem na praia? E eles testaram o ácido exposto lá super próximo ao mar. E o que que ela falou? Que no estudo deles, eles viram que o ácido exposto, 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 o ácido galvanizado exposto, beleza? Ele dura 300 anos. 300 anos. E ele enclausurado, que é o que acontece com o steel frame, enclausurado é o perfil dentro da parede, o perfil dentro da laje, o perfil dentro do telhado. Ele dura mais de mil anos. Mil anos. Ele enclausurado, ele dura mais de mil anos. Ou seja, dá pra você morrer, viver, morrer, viver. Morrer, viver dez vezes, que aquele negócio ainda vai tá lá funcionando. Então, não se preocupa, a validade do nosso ácido é muito boa. Cara, a gente tem diferentes órgãos, diferentes pesquisadores que já comprovaram isso. E o zinco, ele é maravilhoso, é maravilhoso. Te dou uma dica, tá? Pesquisa um pouco sobre a proteção do zinco. O zinco, ele te dá uma proteção surreal. E ele se sacrifica muito com relação ao ácido. Eu até já comecei a falar, mas deixa o próximo. Tem outros vídeos que eu falo sobre isso até. Christian, pega essa dica. Vai pesquisar um pouco sobre galvanização com zinco. Mas esses números que eu te falei são reais. Procura lá o ICZ também, que tudo cobre o do zinco, que tá tudo em português. É mais fácil, né? O do Nex está tudo em inglês. A da outra de metade está tudo em inglês. Mas o do ICZ, eles têm as pesquisas, eles têm artigos. Eles estão falando sobre várias coisas diferentes. E que faz total sentido, tá? Se você tá preocupado com garantia do ácido durabilidade dele, vai lá no ICZ que eles mostram. Fechou? Então, o que eu vou te dar é outra dica, Christian. Aproveita, você já está comigo nas mídias sociais. Você já tá comigo. Agora eu também não sei se você tá comigo lá no WhatsApp. Se você não tá comigo no WhatsApp, clica aqui embaixo. E vai lá falar comigo diretamente no WhatsApp. Participar da lista da dama. Pois é, a lista da dama funciona maravilhosamente bem. O que eu te dou de dica, tá? Uma coisa importante. É só você mandar mensagem pra mim e salvar meu número. Sempre salve meu número, é importante. Se você não salvar meu número, você não recebe nada. Então, salve meu número que você vai conseguir receber informações exclusivas. Comando diretamente pra quem está no WhatsApp. Fechou? Outra dica importante, Christian. Se você quer saber mais, se você quer aprender, não perde tempo, cara. Eu tenho diversos cursos online, presencial, em que eu falo sobre Drell. Eu falo sobre Steel Frame. Eu falo sobre construção a seco geral. E te dou todas essas informações assim, ó. De mão beijada. Então, aproveita. O link tá aqui embaixo. Clica aqui agora. E vem comigo pro mundo do Steel Frame. E vem comigo pro mundo do Steel Frame.